O parceiro Rodrigo Modesto, o parceiro Rodrigo Caçóis Tamo junto, Pinheiro E chama, chama assim E passa a briga à toa E adora, caça a raiva Nunca vi que eu queria te entender na boa Mas o que quer é o que bem quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me culcar É me fazer ciúme de graça É, eu não sou de recrutar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta E hoje Quer mais sentir na pele Quer que passa a raiva Vou dar o meu menor na cama Tipi raça Quando você for virar o olho Eu vou parar E só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar E só pra castigar E passa a briga à toa E adora, caça a raiva Nunca vi que eu queria te entender na boa Mas o que quer é o que bem quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúme de graça É, eu não sou de recrutar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta E hoje Você vai sentir na pele Quer que passa a raiva Vou dar o meu menor na cama Tipi raça Quando você for virar o olho Eu vou parar E só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar E só pra castigar E hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar a raiva Vou dar o meu menor Na cama Tipi raça Quando você for virar o olho Eu vou parar E só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar E só pra castigar Puxa menino Que cê é bonito E o moleque Jamba, jamba, jamba Vai Paredão do Zé Carlos Se estorna Esse aqui é sucesso Paredão do Pauli Se estorna Puxa menino Passa no bando É som do paredão Jamba da grata Jamba da grata Vai 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 Puxa menino Puxa menino Puxa menino Puxa menino Puxa menino Puxa menino Puxa menino